Você já imaginou a sua rotina sem os seus hábitos? Eu posso afirmar que ela seria muito cansativa e que não faria metade das coisas que você faz hoje. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro é especialista em poupar energia. É exatamente por isso que existem os nossos hábitos. É sobre isso que nós vamos falar no Chá e Terapia de hoje. Imagina só, se todas as vezes que você fosse escovar os dentes, se você precisasse aprender como abre a pasta de dente, ou se todas as vezes nós precisássemos aprender como amarra o cadarço do sapato, se fosse preciso aprender tudo isso novamente. Bem basicamente, o seu cérebro percebe uma necessidade sua, assimila os comportamentos necessários para que você consiga cumprir determinada tarefa e então alcance o resultado esperado. ele agrupa esses comportamentos no que nós chamamos de hábito. É como se para algumas atividades a gente ligasse o que a gente chama de piloto automático e simplesmente seguíssemos com a vida. O famoso ciclo do hábito, ele é composto por uma deixa, por uma rotina e por uma recompensa. Calma, que eu vou te explicar melhor ao longo do vídeo. Mas como será que o meu cérebro sabe que aquele comportamento, ele precisa virar um hábito? Uma das possíveis explicações é que eu ativo o meu sistema de recompensa e a minha vontade de ter aquele mesmo resultado várias vezes me faz criar um hábito. Ou seja, é o meu desejo por algo que cria a necessidade de um novo hábito. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero sentir meus dentes limpos. Essa é a minha deixa. Para isso, eu preciso escovar os dentes com determinados produtos. Essa é a minha rotina. Para que no final eu tenha a satisfação da sensação de limpeza, que essa é a recompensa esperada. Fez mais sentido? Só que a gente precisa ter muito cuidado, porque da mesma forma que a gente pode formar bons hábitos, super úteis para a nossa vida, a gente também pode formar hábitos que fazem muito mal para a nossa saúde, seja ela física ou emocional. Aí você pode estar se perguntando, se o hábito for ruim, eu consigo esquecer ele, certo? Errado. Lembra que o seu cérebro ligou o piloto automático porque ele já sabe que determinada atitude te gera prazer? Pois é, um hábito não se esquece, mas se ele te prejudica, você pode se esforçar para sair desse piloto automático e substituir ou mudar aquele hábito, porque esquecer completamente, se você é uma pessoa saudável, infelizmente ainda não é uma função que o seu cérebro é capaz de fazer. Bom, um breve resumo daquilo que você não pode esquecer sobre os hábitos. Eles são fundamentais para poupar energia, mas também é fundamental a sua atenção para perceber o quanto que eles têm te feito bem ou mal. Claro que cada caso é um caso, mas uma dica simples para você refletir se os seus hábitos estão te fazendo bem ou não é qual é o impacto deles na sua vida? Você tem tido algum prejuízo através dos seus hábitos? Pensa um pouco e, se necessário, você pode procurar ajuda para mudar ou substituir eles. O processo, ele não é tão fácil, mas o fato de te trazer mais leveza e tranquilidade, eu garanto que vale a pena. Se você gostou e aprendeu algo com esse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ah, e também comenta aqui a sua opinião sobre esse universo tão importante e complexo dos nossos hábitos. Um beijo e nos vemos no próximo Chá e Terapia. Tchau.